Olá, queridos amigos, estou gravando este vídeo na Universidade Adventista da Bolívia, um lindo campus universitário na cidade de Vinto, Cochabamba. Este capítulo descreve a visão que o apóstolo Pedro teve em relação ao trabalho pelos gentios, também descreve o relatório de Pedro à Igreja de Jerusalém, a discussão deles sobre o assunto e, finalmente, o consenso da congregação sobre a origem divina do plano de salvação para judeus e gentios, sem distinção. Na primeira parte desta perícope, Pedro é apresentado indo dar o relatório aos irmãos da Judéia sobre o ocorrido na casa de Cornélio, onde um grupo de gentios, que escutava a pregação do Evangelho, Pedro recebeu o Espírito Santo e evidenciou manifestações dos dons espirituais. Pedro estava afirmando e evidenciando o novo direcionamento da missão cristã de pregar aos gentios. A igreja em Jerusalém o interrogou, ouviu sua história e afirmou que Deus estava dirigindo tudo. A partir do versículo 19, é possível observar que os seguidores de Cristo foram espalhados pela perseguição para lugares como Fenícia, Chipre e Antioquia. Quando isso se tornou conhecido em Jerusalém, eles enviaram Barnabé como missionário para fazer um trabalho de reconhecimento da situação. Uma clara evidência da obra divina nessas pessoas é o exemplo que é apresentado nos versículos 27 a 30, onde é mencionado um evento milagroso. Um homem chamado Ágabo profetizou um tempo de fome que depois se cumpriu durante o arruinado do imperador Cláudio, mais ou menos entre 41 a 54 d.C., que foi o período deste imperador. No versículo 26, podemos observar a atmosfera que se respirava na igreja primitiva. Eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão, seguindo o registro bíblico. Ali foi a primeira vez que as pessoas se chamaram de cristãos. Isso tinha inicialmente uma conotação pejorativa. No entanto, hoje, ao observarmos os princípios e valores que um seguidor de Cristo defende, deve ser para nós uma honra e um privilégio exaltar o nome de nosso Salvador como nossa identidade. E assim como os primeiros discípulos, levar a mensagem a todo mundo. Que a nossa postura seja como aquela postura dos primeiros discípulos de Cristo, sermos cristãos de verdade. Que Deus abençoe você e a sua família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto